Vamos ao mercado em um minuto com mais notícias sobre o mercado financeiro e de commodities. O governo e a equipe do Ministério da Fazenda mantém o objetivo de déficit primário zero em 2024. A afirmação foi feita pelo relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Câmara, o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. O IPP, índice que mede a inflação do produtor nos Estados Unidos, registrou o maior recuo desde abril de 2020. Os dados de outubro mostram que o indicador ficou negativo em 0,5% em relação ao outubro de 2022. As informações são do Departamento de Trabalho do governo norte-americano. A situação do clima no Brasil mexeu com as cotações da soja no mercado internacional esta semana. Notícias de que o Mato Grosso, maior produtor do Brasil, deve receber novos volumes de chuvas nos próximos dias, trouxeram a possibilidade da realização de lucros depois de consecutivas e fortes altas.